Meu pai não bebia, não fumava e morreu cedo. Não roubava e morreu pobre. Tirava o que tinha pra dar para os outros e teve poucas pessoas pra carregar seu caixão. Depois que ele morreu, nenhum parente perguntou se seu filho precisava ou não de algo. Ou seja, em vida meu pai me ensinou a ser a melhor pessoa que eu conseguir. Em morte, me ensinou a não esperar nada em troca por isso. É verdade, essa frase é minha. É sua mesmo? É, eu falei isso durante uma entrevista. Mas assim, cara, quando você fala sobre você ser a melhor pessoa que você conseguir e na verdade você não esperar nada em troca, qual que é a motivação de você ser uma boa pessoa sem esperar nada em troca? A recompensa de você ser uma boa pessoa é simplesmente você ser uma boa pessoa. Independe de você esperar as coisas dos outros. Você ser uma boa pessoa não é uma reação alguém ser bom com você. O compromisso de você ser a melhor pessoa que você pode não diz respeito à recompensa. respeito à sua obrigação.